Sextou! Sextou, pessoal! Sextões e sextões de sextas assustadoras aqui no canal Leiro Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos! Bom, a história de hoje que eu vou contar pra vocês, bebês, é a história da vampira de Barcelona. O nome já diz, era considerada uma vampira por, de repente, ingerir sangue humano, entre outras atividades terríveis. Mas nós também temos que pensar na época e também o que leva a certos cultos de cura. Temos diversos vídeos aqui no canal que falam exatamente sobre algum tipo de culto de cura. E também tem uma explicação razoável pra esse fenômeno e pras pessoas aceitarem, muitas vezes, situações muito ruins pra obterem a sua vida, a vitalidade e se livrar também de doenças incuráveis. Então, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Aproveita, verifica a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E lembrando, é uma história real, então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, vamos começar essa história com o contexto da Espanha naquela época, que é uma coisa muito interessante. Por quê? Sempre que existe fome e que as pessoas vivem situações onde elas estão doentes, onde elas estão passando todos os tipos de necessidades, sem moradia, automaticamente, algo como o que eu vou contar pra vocês vai acontecer. Do curanderismo, até mesmo aí a prática de aliciar pessoas. Isso é uma coisa que acontece. Então, a gente tem que prestar bem atenção que sempre, nessa época, as pessoas também que têm mais poder aquisitivo, parecem se aproveitar com menos culpa de toda essa situação. Por quê? Se ela foi o monstro que ela foi e ela foi, é porque tinham pessoas que podiam pagar por essa monstruosidade. Então, vamos conhecer a história de Enriqueta Martin, uma mulher que, em 1886, sai da cidade dela, chamada Sanfélia Lobregat, e vai para Barcelona em busca de melhores oportunidades. Mas não era só em busca de melhores oportunidades de trabalho comum que ela estava procurando. Ela queria qualquer melhor oportunidade. O problema dessa situação é que ninguém sabe, de fato, de onde ela veio em questão à família, criação, que tipo de pessoa ela era, ou até mesmo quais eram as atividades dela nessa outra cidade onde ela morava, antes de ir para Barcelona. Em Barcelona, ela, então, ingressa ali na vida de babá. Sim, gente, babá. Ela tomava conta de crianças e, durante esse período, nada acontecia com os pequenos, mas ela começa, então, a fazer o seguinte. Vendo outras oportunidades, ela começa a sair do serviço e ir se prostituir no porto. Então, ela ia para o porto, onde, normalmente, isso acontecia por preços bem baixos. E ela vai abrindo mais caminhos. É quando ela conhece um cassino que funcionava só para pessoas ali da alta sociedade e ela consegue entender todas as carências que aquelas pessoas tinham e também as suas falhas morais. Porque, afinal de contas, muitos homens estavam ali, mas eles não queriam mulheres adultas. Pessoas de 3 a 13 anos de idade seria, assim, o limite máximo. Aquilo já não tinha mais graça. Eles podiam pagar. Então, eles já tinham tido todo tipo de experiência. Então, essa era uma experiência nova. Só precisava que alguém fornecesse o produto de consumo. Então, vai ser no porto, que era um lugar onde tinham muitas mulheres que estavam ali vendendo seus corpos, muitas vezes com seus filhos ao lado, que ela começa a roubar crianças. E isso é uma coisa que vai acontecer. Ser para quê? Para que depois, quando ela vá para o cassino, ela possa vender essas crianças. Ou melhor, o corpo dessas crianças para esses homens, quem sabe até mulheres ricas, que podiam pagar por essa monstruosidade. Burra ela não era. Todos os clientes dela eram listados. Então, ela tinha o nome das pessoas mais importantes de Barcelona anotados com ela. E isso dava para ela uma garantia e uma segurança de que os negócios dela continuariam funcionando. Alguns anos depois, então, ela conhece um pintor chamado Juan Pujalo. O Juan, ele era um pintor, mas era um pintor assim, pobre. Ele não tinha sucesso no que ele estava fazendo. E talvez, também, ali o cenário de Barcelona, da Espanha em si, na época, não fosse favorável. Mais uma vez, a Espanha estava em conflito. Então, nessa época, as coisas estavam difíceis, basicamente, para todo mundo. Menos para um seleto público ali, que podia pagar por tudo aquilo que quisesse, que era o público da esposa dele. E, no fundo, ele sabia, tá? Por mais que digam depois que ele vai dizer para a polícia que ela tinha hábitos estranhos, que ele não conseguia entender, é muito difícil todas essas atividades acontecerem dentro da casa, e ele não ficar sabendo. Enriqueta casa com o Juan, porém, ela continua tendo os seus prazeres. Ela quer continuar a vida dela ali, tendo atividades com homens, se prostituindo ou não, também tinham os amantes, e ela não queria abrir mão dessa vida. Ela queria ter um casamento e continuar com essa vida. E o Juan achou que estava tudo certo no começo, não se importou. Só que, com o tempo, isso foi cansando. Então, eles acabaram se separando ali a primeira vez. Eles foram e voltaram diversas vezes, e durante esse período, tudo isso que eu estou contando para vocês estava acontecendo. Então, por isso que eu digo que é muito difícil o Juan não saber o que estava acontecendo. Afinal de contas, ele não conseguia ganhar o suficiente para colocar o pão na mesa. E, possivelmente, Enriqueta, com a personalidade que ela tinha, lembrava ele toda hora sobre isso. Porque, afinal, ela conseguia trazer dinheiro para dentro de casa. E não é só sobre aliciar que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pessoa com práticas que daria um filme de terror. O que começou a acontecer foi que algumas crianças do vilarejo começaram a desaparecer. Desapareciam crianças o tempo todo. A polícia não dava a mínima porque eram filhos de pessoas pobres. E, bom, ficava tudo por isso mesmo. E ninguém ouvia mais falar dessas crianças. Ninguém via. Ninguém sabia para onde elas foram. E, na verdade, todas estavam com a Enriqueta. Só que isso foi acontecendo por um tempo. Alguém denuncia que ela estava tocando um bordel. Mas, parece que encontrar esse bordel fez também com que a polícia já começasse a ficar no rastro da Enriqueta. Isso foi bom, por um lado. Porque, também, a gente vai ver aí o poder e a influência que ela tinha com os clientes dela. Veja bem. Quando eles chegarem no local, eles vão verificar e vão chegar à conclusão que, sim, aconteciam atividades que, na época, eram consideradas criminosas. Criminosas, você não podia ter um bordel. E ela acaba sendo presa. Só que ela nunca vai ser processada. Por quê? Quando eles começam a olhar o lugar, eles encontram um caderno. E esse caderno tinha o nome de todos os clientes que faziam parte da alta sociedade de Barcelona. E o que a polícia, naquela hora, não queria era arrumar uma confusão com essas pessoas. E, ao mesmo tempo, essas pessoas garantiram que a sua influência colocasse a Enriqueta na rua. E aí, muitas pessoas podem se perguntar. Bom, era só pelo serviço íntimo, né? Sendo com ela ou com outros que ela fornecia que fazia essas pessoas passarem esse pano? E eu digo pra vocês que a coisa era muito pior. A tuberculose era um problema que fazia com que as pessoas, basicamente, tentassem todos os tratamentos que alguém ali inventasse. Era uma doença que não era tratável. As pessoas, elas não conseguiam se curar da tuberculose. E, basicamente, era quase você receber uma sentença de morte. E o que acontecia era que a Enriqueta também era capaz, supostamente, de curar a tuberculose. E, então, é quando a gente descobre que ela também vendia pomadas, ungüentos, entre outras coisas ali, elixir pra pessoa tomar o que ela chamava de xarope. Só que as pessoas não tinham ou preferiam não ter a menor ideia de como isso era feito. E as pessoas diziam que isso tinha, sim, o poder de ajudar com a tuberculose. Acontece que, pra isso tudo acontecer, ou, por exemplo, do que era feito a gordura da pomada que era passada nas pessoas, isso ninguém conseguia saber. E também não procuraram saber. Então, sendo colocada em liberdade, ela podia continuar produzindo os remédios pra essas pessoas e, ao mesmo tempo, as suas atividades. As atividades ali dela dentro dos bordéis. E, assim, também, ela podia continuar as suas atividades no bordel e todo mundo tava protegido. Remédios garantidos, diversão garantida. Tudo isso era a Enriqueta que providenciava. Enriqueta também tinha uma vida extremamente esquisita, tá? Na verdade, ela era uma tremenda de uma charlatã. Por quê? Durante o dia, a Enriqueta se vestia como uma mendiga. Ela andava pelas ruas descabelada, como se ela estivesse faminta. Então, ela ia até locais de caridade, pessoas que estavam passando. Ela pedia dinheiro. Ela ia até os locais de caridade pra conseguir roupa, alimento. Ela fazia de tudo. Até um determinado horário, que era quando ela voltava pra casa e colocava roupas extremamente luxuosas. Porque, afinal de contas, ela ia pro cassino. Que era o lugar onde a atividade com pessoas mais ricas começavam a acontecer. Em um dado momento, ela se separa mais uma vez do Juan, pelo visto definitivamente. E começa a colocar o seu negócio a todo vapor. Lembrando que ela já tinha se livrado de uma prisão em 1909. E mais crianças começam a desaparecer. Até que em fevereiro de 1912, some uma garotinha chamada Teresita. E a família dessa garota vai começar a procurar essa menina em todos os lugares possíveis e imagináveis. Segundo a mãe dela, ela teria se distraído por alguns momentos. E quando ela voltou, ela não encontrou mais a filha. Então, ela entrou em desespero, procurou a guarda. E a guarda já iniciou ali buscas. Não é falado se a Teresita, ela vinha de uma família rica ou não. Mas o empenho da polícia foi bem diferente do que aconteceu ali com outras crianças. E que acontecia também com o rapto de outras crianças. Então, Teresita começa a ser procurada freneticamente e ninguém consegue encontrá-la. A mãe entra em desespero porque ela queria a filha dela a todo custo. E uma coisa boa acaba acontecendo. Vai ser essa coisa que vai fazer com que todo um circo de horrores ali acabe. A polícia vai acabar recebendo ali uma denúncia. Uma denúncia de uma mulher chamada Cláudia, que era vizinha da Enriqueta. Nessa denúncia, a Cláudia dizia que na casa ela tinha visto uma criança de cabeça raspada. Que parecia ser uma menina. Porém, Enriqueta não tinha filhos. Por mais que tivessem perguntado pra Enriqueta se aquela menina ou aquele menino fosse filho dela. Ela disse que era e era o que ela dizia pra todo mundo. Com a denúncia, era necessário averiguar quem era aquela garota. Mas com histórico de mentiras e por já ter passagem policial, eles precisavam de uma abordagem boa. Eles precisavam de uma forma de falar com ela, mas que fizesse ela abrir a porta pra que a polícia pudesse investigar. Então, o que eles fazem? Eles batem na porta dela e perguntam pra Enriqueta por que que ela está criando galinhas. Eles dizem que receberam uma denúncia de que ela estava criando galinhas na casa e que aquilo estava causando um barulho horrível para os vizinhos e que os vizinhos queriam que ela parasse com isso. Ela fica extremamente irritada porque ela diz que ela não criava galinhas e no meio dessa conversa barra confusão surgem duas garotinhas. Nesse momento, a polícia consegue ali o seu fim. O seu fim era conseguir encontrar a criança que a Cláudia teria dito que estava com a cabeça raspada. É nesse momento que eles encontram duas crianças, duas meninas de cabeça raspada. Uma das meninas chamava Angelita, a outra era Teresita Guitar. Teresita Guitar já tinha a mãe esperando, então precisavam devolver essa criança pra mãe, mas ali também muitas coisas vão começar a ser descobertas justamente com a ajuda das meninas, incluindo um menino que já não estava mais na casa que se chamava Pepito. Angelita já estava desaparecida há muito tempo, já estava morando na casa há muito tempo, então ela não tinha o que fornecer pra polícia. Ela não conseguia dizer de onde ela veio, ela não conseguia dizer o nome dos pais, ela não conseguia dizer nada. E enquanto isso, obviamente, a Enriqueta estava tentando se defender, dizendo que, na verdade, essas crianças foram dadas a ela. Depois ela disse que a Angelita teria sido uma criança de uma cunhada, que ela teria levado embora pra criar porque a menina vivia em péssimas condições e tinha todo um blá blá blá. Só que a polícia estava atrás de provas, porque começa a suspeitar do que eles estão vendo ali. Uma casa completamente escura, crianças mal vestidas, meninas de cabeça raspada, aquilo não era um cenário natural. Eles conseguem identificar que era Teresita, então sabiam que ela era uma criminosa, só que eles queriam saber mais. E as meninas vão contar. Em uma conversa com a Angelita, a polícia soube que a Angelita, quando chega na casa, tinha na casa mais um menino chamado Pepito. Ela disse que brincou com o menino por algumas vezes, até que um dia ela conseguiu ver por uma fresta, quando a Enriqueta leva o Pepito pra uma mesa e ali ela acaba tirando a vida do Pepito. Algumas fontes dizem que ela teria feito com que a Angelita acabasse ali ingerindo algumas partes do Pepito, mas isso nunca foi provado também. E a gente tem que lembrar da época e que muitas histórias ali vão surgir, assim como a história de que ela bebia esse sangue pra se manter jovem. Só que isso é uma história muito velha. Então eles começaram também a colocar nos jornais que a Enriqueta ingeria sangue, sangue juvenil, pra conseguir se tornar cada vez mais jovem. Só que a gente também sabe que isso era quase uma lenda urbana nessa época. Porque houve outras histórias, outras oportunidades, onde as mulheres acabavam fazendo isso. Isso era uma coisa um pouco mais antiga. Isso tudo vai se tornar ainda mais inflamado e bizarro quando a polícia começar a olhar a casa. Gente, quando eles começarem a olhar a casa, assim muitos não vão acreditar. Tem um tal de José Assens, que foi um dos investigadores na época que ele nunca conseguiu esquecer o que ele viu, porque ele começou a entrar nos quartos que segundo as meninas eram proibidos. E quando ele entra nesses quartos, ele se depara com a verdadeira linha de produção dos milagrosos produtos da Enriqueta Marti. Esses produtos, eles eram feitos com gordura, com cabelo, com carne, com pedaços ali, com ingredientes retirados de suas vítimas. E tudo isso era mantido engarrafado dentro de potes e era ali naquelas mesas, mesas de madeira, que ela acabava fazendo esses experimentos. E também tem o seguinte, isso não era feito de uma forma aleatória, o que mostra que outras pessoas praticavam a mesma coisa, porque ela tinha um livro onde tinha uma caligrafia extremamente refinada, em códigos e palavras ali, como se fossem ali palavras indecifráveis. Existiam pessoas que provavelmente entendiam aquela forma de se comunicar e que também ajudava muito a afastar a igreja, a polícia, entre outras coisas, porque eram ali como se fossem receitas mágicas para fazer aquelas pomadas de cura e tudo mais. Então, eles conseguem encontrar um bom volume de receitas e ela diz para a polícia que aquilo nada mais era do que um estudo de anatomia, ela estava tentando aprender a anatomia e que ela estava aprendendo a curar pessoas e que ela tinha pessoas, inclusive, muito importantes que poderiam relatar a cura. Acontece que o problema, ela não conseguiu entender qual era, não era o que ela estava fazendo, era com o que, qual era a matéria-prima disso. Todos os ingredientes eram humanos e provavelmente vindo das crianças desaparecidas que ela mantinha dentro da casa. Então, eles ficavam presos ali num lugar, né? Eu digo eles porque a polícia estipula que de 12 a 15 crianças estiveram ali dentro, eram mantidas num lugar horrível, onde não tinha uma cama decente para dormir, não tinha nada. Só que existia um cômodo junto com os vestidos, chapéus e até mesmo algumas joias da Henriqueta, que eram as roupas que ela usava para ir para o cassino e junto também tinha duas mudas de roupas infantis, muito bem feitas, roupas de crianças ricas. Então, o que se acredita é que depois que todo mundo tinha experimentado o produto que a Henriqueta acabava oferecendo para esses monstros, ela simplesmente ia lá e partia para a parte da medicina, aqueles que já não despertavam mais o interesse da clientela. Assim, ela eliminava dois problemas. Primeiro, que eles contassem o que ela fez e segundo, ela conseguia vender tudo e acabava ficando sem ter ali de fato um corpo. E unindo tudo isso, formava assim um grande negócio. E que a Thamarty então vai ser detida, ela é detida pela polícia espanhola e levada ali para prestar alguns depoimentos, acaba ficando presa, teria um julgamento, julgamento. Porém, enquanto ela guardava o julgamento, ela teria tentado tirar ali a sua vida utilizando uma faca de madeira no pulso, coisa que não deu certo. A população quis o seguinte, que ela não tivesse pena de morte, mas sim que ela passasse a vida dentro do sistema prisional da Espanha, junto com outras pessoas, porque ela acabou ficando numa cela separada para que as outras presas não fizessem justiça. e era o que a população pedia. A população pedia para que ela ficasse com outras pessoas e passasse a vida inteira dentro da cadeia. E isso ela não ia aceitar. E era por isso que ela já estava tentando resolver isso com a tal faca de madeira. Só que ela não consegue resolver isso. E, resumo, ela acaba perdendo a sua vida porque isso é acatado, ela é colocada com outras presas e dizem, dizem, sem revelar o número de presas que tinha no local, que não dá para saber quantas, que as presas teriam feito justiça com as próprias mãos e tirado a vida da Enriqueta. Porém, existem outros que dizem que o que aconteceu foi um envenenamento encomendado. Ela estava presa e não estava com ninguém. Ela permanecia sozinha e ela queria ajuda para ser libertada e fugir. E que as pessoas que tinham ali os seus nomes com ela decidiram se unir, conversar no sistema prisional e dar um jeito de subornar pessoas e envenenar então a Enriqueta para que Enriqueta não pudesse contar quem eram os seus clientes. Principalmente aqueles que já tinham sido descobertos no primeiro, ali no primeiro processo, vamos chamar assim, que foi no ano de 1909. E aí, eles seriam pegos novamente na lista em 1912. Então, em 1913, depois de passar pouco mais de um ano na cadeia, ela acaba então perdendo a sua vida. E aí, tiveram outras histórias, uma delas incluindo que ela teria morrido de câncer uterino e que ela não podia ter os seus próprios filhos. Foi por isso que ela desenvolveu essa psique alucinada em cima de crianças, o que não faz o menor sentido, porque ela não queria criar, cuidar, ou, enfim, alimentar nenhuma criança. O que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo era aliciar e depois tirar a vida dessas crianças. E pior, ela utilizava recursos baixos, ela sabia que essas crianças, elas tinham fome. Então, ela oferecia comida, pão, doce, era a bruxa do doce mesmo, sabe? Estilo João e Maria. Ela ia oferecendo coisas e as crianças iam acompanhando, eles estavam com fome. A população que ficava pela rua estava faminta e ela se utilizava disso para poder levar todos eles para essa casa, tá? O que, consequentemente, acaba acontecendo é que diversos autores começam a escrever e reescrever essa história ou dar uma releitura na história, o que dá um ar, muitas vezes, mais assustador, uma coisa mais mágica, até mesmo, do que criminosa e isso acaba parecendo uma lenda urbana, mas não é uma lenda urbana, é a história de um monstro. Não é possível saber quantas vítimas ela fez. Eles chegaram aí, a polícia chegou aí até a casa dela, a casa anterior de onde ela se mudou da outra cidade para Barcelona. Algumas casas em Barcelona e eles descobriram paredes, fundos falsos com o material, a gordura, tinha ossos, tinha cabelos, então, tudo indica que ela fez isso por décadas. Então, nós estamos falando, sim, de uma serial killer, uma pessoa extremamente doente e que também poderia carregar com ela algum tipo de ensinamento ou alguma coisa que a tenha convencido dentro da sua loucura que ela era capaz de fazer coisas ali, produtos que envolvessem materiais específicos e assim pudesse curar pessoas e por incrível que pareça, a quantidade de clientes que ela tinha mostrava que o trabalho dela de alguma forma era eficiente. Mas também sabemos que muitas vezes essa eficiência poderia ser ligada de repente ao material vivo que ela levava para dentro do cassino porque a Enriqueta não dava para eles apenas remédio, mas também dava para eles corpos, corpos inocentes. Estranhamente, essa história monstruosa fica no inconsciente coletivo de muitas pessoas na Espanha e sempre que some uma criança as pessoas tendem a dizer como se fosse assim uma coisa, sabe, um ditado popular foi a bruxa de Barcelona, sabe, ah, ninguém sabe onde está, tá bom, então foi a bruxa de Barcelona. Não adianta, é um caso que não se esquece e já naquela época olha como pessoas influentes conseguiam mudar resultados em uma época, porque estamos falando, gente, de 1912 e isso já era uma coisa extremamente importante, quem era essa mulher na sociedade? Ela não tinha um nome, ela não tinha nada, ela não era casada com um homem importante, nada, mas ela dava para eles aquilo que eles queriam, ela conseguiu encontrar neles a fraqueza mais obscura e mais suja que tinha dentro deles e deu para eles o objeto de desejo, logo, eles protegeriam ela até a morte, mesmo que essa morte fosse provocada por eles mesmos. Então, isso não é um conto, isso não é uma lenda, isso de fato aconteceu, existiu, é assustador, amedrontador pensar nessa mulher fazendo esse tipo de coisa e principalmente nas cenas horrendas que esses policiais acabaram ali se deparando. Dá para imaginar o cheiro, dá para imaginar o aspecto, dá para imaginar o susto, Teresita foi devolvida para seus pais e também não se tem notícias de Angelita, mas parece que depois eles acabaram encontrando a família dela, mas o nome dela não era Angelita. É uma história que surpreende de certo modo porque você pensa em como ela também não tinha medo, porque quando ela foi pega em 1909, não era para ela ter continuado, no mínimo, mas acontece que a ganância não deixou ela parar e as causas de seu falecimento são aí esses que eu coloquei para vocês. As presas teriam feito justiça com as próprias mãos ou ela teria tido um envenenamento encomendado ou de repente um câncer de útero, quem é que sabe, não é mesmo? Mas você coloca aqui embaixo bebê, qual é a tua opinião sobre esse caso. Essa mulher não era uma bruxa, essa mulher não era uma vampira, essa mulher ela era uma serial killer. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham desse caso, se vocês gostaram, afinal de contas é o nosso Cestas Assustadoras que é feito para relaxar no comecinho do nosso final de semana para as coisas ficarem um pouquinho mais leves, mesmo que as histórias não sejam assim tão leves. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!